A palavra de vida eterna do evangelho de São Mateus capítulo 8 versículo 5 a 11 Naquele tempo quando Jesus entrou em Cafarnaum um oficial romano aproximou-se dele suplicando Senhor o meu empregado está de cama lá em casa sofrendo terrivelmente com uma paralisia Jesus respondeu vou curá-lo O oficial disse Senhor eu não sou digno de que entres em minha casa Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens E digo a um vai e ele vai e a outro vem e ele vem E digo ao meu escravo faz isto e ele faz Quando ouviu isso Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam Em verdade vos digo nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé Eu vos digo muitos virão do oriente e do ocidente E se sentarão à mesa no reino dos céus Junto com Abraão, Isaac e Jacó Querido irmão, querida irmã Começamos o tempo precioso chamado do advento Advento quer dizer chegada Deus, nós acreditamos nele E temos a certeza de que não fica assentado sobre um trono lá no céu Mas ele vem ao nosso encontro E durante as próximas semanas Nós meditaremos muitos textos da escritura Que nos mostram A entrada de Deus na vida das pessoas E já começamos com um homem vindo do paganismo Alguém Que tem Um empregado que está doente Pede a ajuda do Senhor Jesus se dispõe a ir à casa daquele homem E esta palavra é uma palavra de um pagão Que até hoje está presente em nossa celebração da Santa Missa Todos os dias antes da comunhão Dizemos Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo É a certeza de que Deus quer que todos se salvem Que todos cheguem ao conhecimento da verdade A certeza de que dependendo de Deus as pessoas não são excluídas Antes são convidadas Chamadas a se aproximarem É uma boa maneira de nós começarmos o Advento Acolhendo o convite de Deus Porque nós também somos pessoas que experimentaram o chamado à conversão E ao mesmo tempo da nossa parte Sermos também esses sinais de Deus Para a conversão, a transformação das outras pessoas É palavra de vida eterna É que todas as coisas estão compram E até o mesmo tempo E aí E aí É que é um ano